Música A relação de Baldan veio desde criança. O agricultor hoje, ele fornece alimento para a população. E ele tem um grande desafio, que é conciliar custo e rentabilidade. Visto isso, a gente busca parceiros que concretizem esta situação. Eu acho que a Baldan veio a somar nesse quesito. E hoje vamos falar sobre plantabilidade e pulverização para os produtores rurais aqui da região. E você, confere conosco como foi esse evento. Vem comigo. Música Esse evento da Baldan, que é um marco, um marco aqui para o Cone Sul, o que diz respeito à parceria de um distribuidor como a MacParts, em conjunto com o fabricante de implementos. Eu, sinceramente, ao longo da minha vida, não vi ainda no mercado de máquinas agrícolas uma fábrica fazer um evento dessa magnitude itinerante no Brasil todo. Música O subimento vem em forma de agradecimento pelo evento. Um evento excelente, muito bem montado, uma estrutura extraordinária. O evento Raízes aqui no nosso município é um evento diferenciado. Trouxe boas tecnologias da Baldan, como a Ávola, como a Plantadeira. Trazer para nós conhecimento, qualidade, informação sobre o agro, sobre equipamentos. Trazer progresso, enfim. Os madros que vieram aqui, tenho certeza que saíram aqui com orgulho de ter uma Baldan lançando um implemento até agora. Música O que sentou para nós, produtores, é mais informações. Questão principalmente de pulverizações, bicos, limpeza de tanques. Porque não é só trazer produtos novos para o mercado, mas trazer informações para nós, para que nós possamos aplicar no dia a dia, né? Música A Baldan é uma das principais parceiras da Coamo. É uma satisfação muito grande para nós podermos, mais uma vez, participar de um evento. O evento Raízes Brasil. Esse evento é muito importante para a Coamo e para os seus cooperados, a fim de que eles aprendam as novas tecnologias e as levem para as suas propriedades. Com isso, certamente, obterá excelentes produtividades no futuro. Música Estamos aqui mais um evento da Baldan, um evento Raízes Brasil, junto com o nosso parceiro Baldan aqui, mostrando nossos produtos, nossas tecnologias. Hoje, para você ter uma ideia, a Titan tem uma participação super importante, mais ou menos 54% do mercado de montadoras. Então, a gente se orgulha em dizer que os nossos produtos estão presentes em uma a cada duas máquinas que saem para o campo. Música Estamos aqui no evento da Baldan hoje, apresentação do urbanizador Ávola e vamos conversar sobre tecnologia de aplicação. E lembrando, fazer tecnologia de aplicação é usar de conhecimento adequado para fazer uma pulverização mais segura, de maior qualidade, com o menor custo possível. Sempre controlando bem os alvos e, obviamente, colocando mais dinheiro no bolso no fim da sala. Música A satisfação é enorme de estar com mais de 100 clientes aqui, participando do meu evento, do seu evento, que é a Baldan. Então, isso é muito legal. A satisfação é muito grande, entendeu? De ter todos vocês aqui. Muito obrigado a todos. Música É grandioso. Eu fico muito feliz. Me sinto realizada por ter feito parte, né, dessa primeira etapa, né, dessa primeira edição do Baldan Raízes Brasil. Foi uma emoção, porque 20 anos de blessa cenografia, esse projeto foi muito desafiador, diferente. Foi um aprendizado gigantesco que eu vou levar para o resto da minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Foram 14 etapas até aqui, uma realização enorme, muitas pessoas que a gente conheceu, foi uma grande família. Música Nós tivemos uma grande repercussão, né, em todos os lugares onde nós estivemos, né, todos os clientes nossos, nossos produtores, os nossos revendedores, né, parceiros da Baldan. Muito obrigado. Agradeço de todo o coração por terem deixado suas casas e terem acompanhado o nosso projeto junto com a gente. Ter feito esse sonho se tornar realidade. Com certeza, tudo isso cercado de muito amor e dando a sensação de pertencimento e família, que é um dos valores mais fortes que a Baldan tem. Música 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 Mais assim? Música Pode vir, pode vir. Música 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 Vai levar para lá? Música 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 Música